E aí de boas, tudo tranquilo? Nesse vídeo o que a gente vai fazer é criar a Fig Caption ali, que é onde envolve o título e a imagem do filme. Pra ficar realmente posicionado, tudo bonitinho, já como já tá feito com HTML, mas agora a gente tá fazendo com JavaScript, beleza? Preparando o campo pra deixar tudo dinâmico, que vai vir de um objeto, que já entendeu como tudo funciona. Então chega mais e bora junto fazer esse rolê, ó. Olha só que interessante. A gente tem aqui, ó, a Figry, que envolve a imagem e a Fig Caption. Primeiro eu quero criar a Figry e depois, além de criar a Figry, eu quero fazer com que a Fig Caption e a imagem fiquem dentro da Figry, que não é o que acontece hoje. Tanto a imagem quanto a Fig Caption é filha da List Banners, né? E não é isso que a gente quer, filha direta ali. A gente quer que seja a Fig Caption que seja filha da Section que tenha a List Banners. Então vamos começar primeiro criando só a Figry. Então aqui pra criar a Figry, é o jeito que a gente já fez, né? Eu vou criar só na linha de cima, antes da EMG, só pra ficar com uma estética de organização de código mais interessante. Então o concha aqui, ó, a nossa Fig Caption, na verdade Figry, igual document.createElement, abre e fecha parênteses, entre aspas a gente coloca aqui a nossa Fig Caption. Agora sim, ponto e vírgula, e a gente põe aqui, ó, só pra gente lembrar o que tá acontecendo, tá criando só a Figry. Só isso que a gente fez nessa linha. Agora com a Figry na mão, eu quero já adicionar a classe aqui, ó, que é essa WrapperBanner. Então eu vou selecionar esse bannerzinho aqui maroto, e vou chegar aqui na linha de baixo, aqui ó, na linha 12, e vou colocar a Figry.classList, que a gente quer adicionar uma classe, ponto add, e a gente coloca entre aspas, dentro do parênteses, a classe WrapperBanner. Pronto, isso é o suficiente pra gente ter a nossa Figry bonitinha com a classe. Mas agora, se a gente for analisar, o que a gente tem é isso aqui, ó, apenas. A gente tem nessa linha, na linha 12, a Figry, de forma bem elegante ali, só que essa Figry só tem a classe ali, e aí tem aqui o nosso Wrapper, perdão, não main, né? Wrapper-Banner. É isso que nós temos. Eu não quero o Wrapper-Banner. O que a gente quer, nesse momento, é que além do Wrapper-Banner, a gente quer que essa Figry, ela tenha como filho a imagem e também o title. Então aqui na linha de baixo, só pra deixar bem legal a estrutura, a gente vai fazer o seguinte, vai falar que a Figry tem que adicionar dentro dela, aí você já sabe fazer como que a gente adiciona dentro de uma tag um elemento, ponto, insert before adjacente element. Então a gente tá adicionando dentro ali desse elemento, né, da Figuring especificamente, qualquer coisa. No caso, a gente quer adicionar primeiro a imagem e depois o título, como a gente fez aqui na linha 23 e na linha 24. E como é dentro, a gente quer adicionar no final, a gente vai usar o before end, ó. Então, before end, vírgula, img. E logo na sequência, a gente quer fazer de novo. Figuring, ponto, insert adjacente element, abre, fecha parênteses, e a gente coloca aqui também o before end, before end, vírgula, o nosso title. Pronto, agora a gente tá com uma estrutura legal. Eu vou apagar o 25 aqui, o 24, que a gente não precisa mais. Ah, deixa, na verdade, deixa só uma linha, que a gente vai precisar adicionar agora o quê? Dentro do list banner, a gente precisa adicionar só a Figuring. Não tem mais necessidade de adicionar a imagem e o title, porque a imagem e o title foi adicionado dentro da nossa Figuring. Então, se a gente olhar aqui, na verdade, o que a gente tem nessa linha aqui especificamente, é a seguinte estrutura. A gente tem a Figuring. Vou até fazer aqui, ó, comentário em bloco, né, só pra ficar mais claro. Vou fazer no bloco de cima. Comentário em bloco, a gente faz assim, ó, barra, asterisco e asterisco, barra. Tudo que tiver dentro desse barra, asterisco e asterisco, barra, é um comentário que o navegador não lê. Então, a gente tem uma Figuring, que a gente tá fazendo nessa linha de baixo, na linha seguinte, aqui na linha 25. A gente tem uma Tag Figuring, a gente tem outra Tag Figuring aqui, o fechamento dessa Tag Figuring, perdão. Outra Tag não, só o fechamento. E a gente adicionou a Tag MG, que foi criada aqui em cima, ó, com essa estrutura, né? Então, deixa eu copiar essa Tag MG, é isso aqui, ó. Então, é isso que nós temos. Depois, aqui, ó, na linha, nessa linha especificamente, na linha 29, o que a gente fez, que ela vai mudar ali de linha, né? A gente fez, pegou essa estrutura que já existia e adicionou mais uma Tag no final, que foi a Tag Title. E a Tag Title tem essa estrutura aqui, ó. Então, vou copiar a estrutura da Tag Title, vou dar o Ctrl V. Então, é isso que nós temos nessa linha. A nossa Figuring tá preparada, já com a imagem e com o título, mas não foi adicionada ainda dentro do nosso List Banner. Então, a gente vai pegar a nossa Figuring e trocar aqui pela MG, só pra adicionar dentro do nosso List Banner, e tudo tem que funcionar perfeitamente. Então, eu vou salvar, voltar ali no navegador, ó, e já tá bonitinho. A gente tem as duas aqui, ó. Eu posso, inclusive, remover a que já existia anteriormente, ó. Posso remover, e a gente vai ver que a gente vai ficar só com uma aqui, ó. Bonitinho. A gente tem apenas um elemento. Então, a gente já tem tudo preparado agora pra fazer nos próximos passos, de uma forma dinâmica, vindo de um objeto. Mas não é nesse vídeo. Mas é isso, vai ficar pro próximo. Eu espero que você tenha gostado de mais um conteúdo. A gente revisitou novamente esse conhecimento, esse hábito de criar elementos e adicionar comportamentos. A gente só viu agora uma pequena diferença aonde. A gente adicionou um elemento, na verdade, criou um elemento chamado Figuring, e elementos que a gente tinha criado anteriormente estão sendo adicionados dentro desse próprio elemento, que foi criado tudo com o JavaScript. Então, tem JavaScript de mão de lado. A única coisa que veio do próprio HTML foi a tag section ali. Isso é muito interessante, que vai ficando mais fácil, até pra você entender como funciona o JavaScript, como é que funciona o navegador, como ele cria elementos na tela, que é basicamente dessa maneira que a gente tá fazendo manualmente. Beleza? Então, é isso a ideia do vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar com geral, e também se inscrever no canal. Show? Valeu, brigadão, e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho